O governo federal prevê uma reserva de 11,7 bilhões de reais para o reajuste salarial dos servidores públicos do executivo no próximo ano. A margem de recursos está no projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, que foi enviado ao Congresso Nacional na última quinta-feira. Hoje, em coletiva para detalhar o projeto da LDO, o secretário especial de Tesouro, Esteves Colnago, disse que a proposta de um reajuste linear de 5% para todas as carreiras públicas é uma das medidas levadas em conta, mas não está ainda definida. Caso seja decidido por esse reajuste, a partir de julho, o Ministério prevê um gasto superior a 6 bilhões de reais ainda neste ano. Já para a concessão de tal reajuste, em 2023, seria necessário um valor de 12,6 bilhões de reais. Para este valor, seria necessária também a recomposição de 900 milhões de reais na reserva do reajuste colocada no orçamento de 2023. Com relação aos 5%, falta decisão. Não houve, não há uma decisão, não há nenhum comunicado, nada. E, efetivamente, nos dê, é claro, dê a clareza de que houve essa decisão. 5% ele é um cenário posto na mesa, como outros cenários, 5% está lá. Com relação às reservas, se for o 5% e se o 5% alcançar todo o poder executivo, civis, militares, todo mundo, a gente precisaria algo em torno de 6,3 bilhões. 6,3 bilhões para meio ano, multiplica por 2, preciso de 12,6, pensando só no executivo. Na realidade, a gente precisaria, talvez, fortalecer um pouco a reserva que a gente tinha estimado em 11,7 para chegar em 12,6. A gente precisaria colocar mais 900 milhões para ter o valor equivalente ao próximo ano. Pois é, já o Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários divulgou uma nota em que critica esse possível reajuste de 5%. Segundo a entidade, o percentual não recompõe a defasagem salarial de 5 anos. A nota diz ainda que o sindicato continuará mobilizado para conseguir a reestruturação da carreira. Ainda sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano, a proposta encaminhada ao Congresso na última quinta-feira prevê que o déficit das contas públicas do governo deve ser de cerca de 65,9 bilhões de reais, quase 66 milhões de reais em 2023. O déficit primário indica quanto o governo deve gastar acima da arrecadação do ano sem levar em conta as despesas com a dívida pública. Se o valor for confirmado, esse vai ser o décimo ano consecutivo de rombo nas contas públicas. O projeto da LDO prevê contas no vermelho até, pelo menos, 2024. Vamos saber a opinião do Miguel Daúde sobre esse tema? Daúde, é aquela história do cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. O orçamento é pequeno para muitas demandas, principalmente no ano eleitoral. Todo mundo quer puxar a sua sardinha, a sua brasa para a sua sardinha, né? Como é que o agronegócio tem força aí, se é que tem força, para também fazer valer as suas demandas, principalmente na questão dos juros subsidiados, né? No plano safra, a partir de junho, julho, hein, Daúde? Boa noite. Bom, boa noite, Petra, e boa noite a todos. A questão orçamentária no Brasil é bem complexa, né? Porque você hoje, você tem grande parte, ou 93%, 94% de tudo que você arrecada, sequestrado pelo Estado para despesas, aquelas despesas fixas, né? Pagamento de pessoal, enfim, você não tem muita margem de flexibilizar. Um pouco que sobra tem que ser dividido diante de todas essas necessidades que se tem. E que é muito pouco, né? Porque o Brasil hoje é um país muito grande, é um país que está em crescimento, precisa de investimento. O Estado em determinados investimentos é o indutor do crescimento, e isso, infelizmente, não vem acontecendo, nem por parte do governo, nem por parte da iniciativa privada. Então, o que a gente percebe claramente hoje, por que que as nossas contas, né, as contas públicas têm uma certa estabilidade em decorrência? Porque esse déficit, viu, Petra, 60, 70 bilhões, dever não significa absolutamente nada, né? Você sempre tem alguém que financia, agora é evidente que o custo está sendo muito alto, né? Hoje, esse ano, 2022, o Brasil vai gastar 600 bilhões de juros, é muito dinheiro. Agora, Daúde, responde a pergunta... E com relação... Responde a pergunta que está na sua tela aí, para o teu espectador. Qual é a força do setor agropecuário na composição do orçamento federal? É, qual é a força do agronegócio? Isso que eu ia colocar, porque é importante a gente saber que hoje o agronegócio é o único que traz dólares para o Brasil. Hoje, o superáfito da balança comercial está centrada no agronegócio. Então, você tem hoje um setor que é ele, traz para o Brasil vantagens, Aí, quando você olha no orçamento, você olha a proposta de orçamento, não vai mudar absolutamente nada, em termos de evolução no crédito, né? E evolução também no subsídio dos seguros, que o produtor tanto precisa, que evitaria certos prejuízos. Então, dessa forma, Petra, eu poderia dizer o seguinte, que o produtor brasileiro vai e já está enfrentando, vai enfrentar problemas de taxa de juros muito alta, essas taxas serão muito altas agora. E, por outro lado, também você tem o custo dos insumos também caríssimo. De uma certa forma, você tira a rentabilidade do produtor. Tirando a rentabilidade do produtor, você tira a possibilidade de investimento e crescimento. Então, se você tem a agropecuária, o único setor na nossa economia que induz e faz o crescimento com recursos, basicamente, da iniciativa privada, você acaba, então, levando o Brasil a um cenário bem complexo. Então, o agronegócio, ele tem que ser considerado na mesma moeda que ele traz para o Brasil. Ou seja, o agronegócio hoje é totalmente esquecido na execução das políticas que ele necessita para continuar trazendo glórias e louros para o Brasil. Apesar de toda a importância econômica que ele tem. Obrigado, Daúde. Boa semana para nós aí. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Obrigado. Valeu.